Música Meu nome é Guilherme Alf, sou o Gohan do time da Fonte, sou o capitão do time E é isso aí Acaba encontrando na frente dele Que palaço do Nesk, mas acaba sendo eliminado pelo Gohan O Gohan que vai avançando agora com a sua IQ Tá no corredor, dentro do elevador, quietinho no canto dele O An, marcando o momento certo, o Yuki vai dar a cara, pode ser eliminado O balaço, vara mais uma vez a parede, tá um pouco complicado a situação dele Pega mais uma nova freg, cozinha novamente, muito próximo do An Tentou fugir, não conseguiu, é um X1, quem vai levar é melhor O Ziki Kosovalk, conseguiu marcar mais uma vez, vai tentando rotacionar Será que ele pega nas costas, conseguiu ver a visualização do jogador na frente dele Que palaço do Gohan, conseguindo garantir mais uma eliminação Primeiro round pro time Fonte É uma história bem interessante até, porque eu jogava League of Legends Mas não tinha foco no competitivo de League of Legends Eu tinha foco em o que? Fazer stream Porque a galera tinha uma carreira fazendo stream, correto? Então quando eu comprei meu computador pra fazer stream, junto com a placa de vídeo Eu ganhei o jogo do Rainbow Six Então aí eu comecei a jogar e gostei do jogo Passou um mês que eu tava jogando Mostraram a tabela de campeonatos Que lá tinha os campeonatos que eles iam dar uma premiação de até 300 mil no primeiro ano Enfim, um certo apoio pros jogadores Então eu tive interesse, comecei a jogar e descobri que eu tinha um pequeno jeito pra coisa Comecei a treinar e fui aprimorando minhas habilidades ali Mas eu digo que não é nem tanto Por quê? Porque o LoL envolve muita lógica, correto? Envolve lógica, envolve conhecimento do jogo e do que você tem que fazer na hora certa Já o Rainbow Six envolve o quê? Questão de FPS, questão de mira Então claro, você tem outro lado que no LoL você não tem Que é treinar mira, treinar sua habilidade Porém, tem muito de organização, de entender o jogo E dessa dinâmica de ter o tempo do jogo Do que fazer na hora certa Então, de certa forma, é parecido em alguns aspectos O Rainbow Six agora ainda falta alguns meses pra fechar, dois anos, certo? E o LoL, se eu não me engano, já tem mais de oito anos E já vem também com a fanbase de um outro jogo Que já tinha mais anos de existência, no caso Então, claro, é um longo caminho até lá Porém, acho que ainda é cedo pra falar se pode ou não atingir Eu acho que, com certeza, ele tem chances de estar chegando em um nível de público bem alto também Pra ser um bom jogador, você tem que ter o quê? Tem que estar o tempo todo empenhado em estar melhorando a sua skill individual Mas, com certeza, você tá fazendo uma jogada diferenciada, arriscada, mais ousada Traz a atenção do público e, consequentemente, você ganha mais incentivo pra estar buscando evoluir É que, como eu não me exponho tanto particularmente, eu me exponho mais no meu lado de jogador Porém, às vezes, eu solto algumas pérolas ali, entendeu? E acaba ficando uma coisa mais pela metade Não é uma coisa, tipo, ah, mostrei todo o meu ponto de vista, certo? Só mostro um lado do meu ponto de vista e, pra mim, aquilo aí tá bom Eu também não quero prolongar mais o assunto Então, acaba aqui ficando uma coisa entendida pra alguns e não entendida pra outros Então, acho que é daí que vem haters e pessoas falando que eu sou tóxico Mas, em nenhum momento, eu tô fazendo coisas, vamos dizer, xingando alguém aleatoriamente Ou coisa do tipo Tudo tem uma razão ali, porém, eu não gosto de ficar expondo também tudo, certo? Claro, com certeza Se o cara é gente fina, não tenho nada Aliás, é o que falam de mim, né? Não vou também falar que eu sou gente fina Que aí já é... Se auto-intitular, gente boa Mas, não, eu tento ser justo com tudo aí que passa por mim E é isso aí Então, a responsabilidade é muito grande Porém, tem meus parceiros de time que eles levam muito a sério isso Então, querendo ou não, é uma facilidade isso também Mas, claro, tem sempre uma pressão ali de eu estar buscando concentrar o time Buscar arrumar os erros E, com isso, tá sempre com um bom desempenho, né? Pra nossa torcida aí Então, a sensação é diferente do que a gente tem agora Até mesmo nos presenciais Vinha a galera que era da torcida do Santos Que nem acompanhava o jogo Porém, por a gente estar representando o Santos ali Eles vinham e torciam como se fosse futebol mesmo Então, claro, é outra sensação que nós temos ali por representar um time Então, não deu certo, acho que por razões financeiras De patrocinadores, de plataforma de stream também No caso, a Azubo Que tinha parado de investir nas streams Que era de lá que vinha uma boa parte da verba do nosso time Então, por razões financeiras mesmo De, como é que eu posso dizer Ocasionalidades, acho que pode ser De ocasiões ali que acabaram Não continuando o nosso investimento Então, a gente teve que mudar de organização Acho que pra jogar, todo mundo precisa ser um pouco nerd, entendeu? Por mais que fale, não, não sou nerd Não, você tem que estar horas e horas ali No caso, nerd que eu digo o quê? O cara que está muito no computador, correto? Então, todo mundo é nerd, com certeza Porém, claro, a gente não vinha disso Por exemplo, no caso eu Como eu contei antes Comecei a jogar Rainbow Six Antes eu jogava LOL por meio ano Antes disso eu não jogava, não trabalhava com jogos Eu trabalhava numa fábrica de telhas De representante comercial Enfim, várias áreas que não envolveu isso Então, talvez por isso que não tem essa Essa aparência tão focada aí Com certeza, com certeza Tenho receio até hoje, no caso, né? Porque o que a pessoa pensa? Pô, podia estar em outra profissão Já com uma carreira mais sólida Porém, eu acredito bastante no trabalho Tanto da empresa da Ubisoft Quanto de outras empresas de jogos e campeonatos Que parecem levar muito a sério, né? E tem gente já vivendo disso Então, penso que também estou no caminho certo Para buscar meus objetivos Cada temporada melhor os campeonatos Melhores empresas envolvidas Melhor também o apoio financeiro Que a gente está recebendo Então, a gente está conseguindo ter um sustento ali Digno já de uma profissão Olha, é que assim Eu também não contei Mas quando eu tinha 13 anos Eu joguei por dois anos O CS 1.5 e 1.6 na época Certo? Quando era a época do Kogu ainda Enfim, nem existia falha Até jogavam Porém, não era um foco Certo? Então, nessa época ali Eu treinei por muito tempo IPS Então, quando eu vi o Rainbow Six Eu já tinha uma certa facilidade para isso Não que tenha o dom, coisa do tipo Porque na minha concepção Você tem que treinar para alcançar O seu desempenho máximo, certo? Treinar e se dedicar Então, como eu já tinha uma facilidade no CS Eu tinha treinado justamente Para buscar o competitivo naquela época Eu sabia já como treinar Os passo a passo Então, isso me ajudou bastante A estar desenvolvendo rápido Um bom desempenho no Rainbow Six Mas, como você falou Qualquer pessoa, eu acho que Tiver empenho Tiver foco Tiver como conversar com sua família Para te dar essa estrutura Para você ter o foco Ter o desempenho E ir melhorando o seu desempenho Com certeza você consegue alcançar O patamar dos jogadores profissionais Então, eu uso o mesmo setup Mesma sensibilidade Mesma configuração de jogo Que eu usei desde o começo, certo? Tem muitos players que trocam muitas vezes Eu uso 800 de DPI Como sempre usei 10 de sensibilidade no jogo 60 de atirar com mira Proporção 16 por 10 E é isso aí Eu acho que o meu colega de time Eu acho que o Astro é o melhor jogador Em questão de De clique rápido De reflexo Porém, o jogo é mais complexo que isso Certo? Então, para citar o melhor jogador É complicado Entendeu? Quem sabe aí tiver um grupo de jurados Para citar o melhor Acho que eles vão achar o certo Porém, eu vejo ele jogando Vejo o estilo de jogo dele Para mim, ele é o melhor Com certeza O jogo ainda está baixo no HP Ele tem apenas o suficiente Para mudar o seu delta shield Mas é um jogo de 1x1 Livin e o Astro Jumpe para o 1x1 E o Astro está pronto para ele O Astro com um outro Três No bago Como o Cameraman Corta um outro Desde o começo Eu estive do lado do Astro Desde março do ano passado E o principal Eu acho que é Posso falar que eu ajudei Com certeza Acho que ele também falaria isso Porém, o principal é o quê? É que ele tem humildade Para estar aprendendo Eu pego muito no pé dele Para ele melhorar Pego muito Não é que tipo Eu falo que ele é melhor Não, beleza Você errou Tranquilo Não, eu pego muito no pé dele Como se ele não soubesse jogar Se ele faz uma jogada errada Eu pego no pé dele demais Porém, ele sabe Que eu fazendo isso E ele tendo humildade Para entender Que também não é Você não está falando à toa Não está reclamando à toa Que ele vai evoluir E vai estar se destacando Então o principal Para ele chegar nesse patamar dele É ter humildade Para ir vendo as jogadas Vendo o que errou Vendo o que acertou E saber que uma crítica Você pode ver Pelo lado ruim Ou pelo lado bom Não, eu não acompanho Eu acompanho mais competitivo No caso Para mim Como é que eu posso explicar Esses caras meio que são O rei da embaixadinha Vamos dizer Você entendeu Porém, você tem que estar Focado em quem Nos profissionais Você tem que estar focado No Cristiano Ronaldo No Messi Para ver as jogadas dele Nos caras que passam A bola para eles Está focado nesses caras Esses aí que eram As jogadas que definem jogos Então eu fico mais focado Em ver a Penta Em ver, enfim Elevate Outros times lá de fora Que tem um estilo de jogo Bem diferenciado Cada um deles Porque senão Não sobra tempo para tudo Certo? Tenho que treinar Tenho que treinar meu time Ajudar o time O time me ajudar E ainda acompanhar youtubers Acaba ficando cansativo Então dentro do meu tempo livre Eu acabo fazendo outras coisas E foco mais em ver Live dos gringos Do competitivo mesmo Legal, obrigado Por sua participação Imagina Eu que agradeço Tchau 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 Tchau